Começa amanhã o primeiro Fórum Internacional de Ufologia e Espiritualidade do Piauí. A gente está aqui com o Alexandre Lauzid, ele faz parte da organização, é também um dos palestrantes, vai falar um pouquinho pra gente sobre isso. Alexandre, conta pra nós como é que está esse processo de pesquisas, de estudo, a gente sabe que é um assunto que gera muitas dúvidas, muitas interrogações. É, atualmente, na verdade, com a democratização da internet, o assunto está cada vez mais abordado entre os governos de vários países, inclusive do Brasil, né? Pra você ter uma ideia, o Brasil foi pioneiro na questão de reconhecer que o fenômeno anômalo de objetos voadores é real. Então, nós estamos aqui trazendo para o Piauí um fórum internacional com a presença do Gary King, que veio da Inglaterra, para justamente comprovar a questão dos agroglifos, que é chamado crop circles, né? Que são verdadeiros fenômenos que até hoje não se sabe como são formados. Ele vai dar uma verdadeira palestra para esclarecer essa questão também. O Gary vai trazer aí respostas para muitas interrogações, mas durante esse encontro, esse fórum, que temas serão abordados além deles? Bom, eu, na minha palestra, nós estamos falando sobre a importância da ufologia brasileira para o mundo, no qual eu citarei pelo menos três casos com participação militar, que foi o caso da Operação Prata em Colares, no estado do Pará, em 1977, a seguida da Noite Oficial dos OVNIs, em 1986, e também, por último, o caso Varginha, em 1996, né? Então, além disso, temos também ocorrências de agroglifos acontecendo no sul do país, né? Nos últimos dez anos, né? O Gary, como eu falei, vai falar sobre os agroglifos lá na Inglaterra. Teremos a doutora Mônica de Medeiros falando sobre espiritualidade e ufologia, Margarete Áquila também, e temos também um professor da Universidade Federal de Pernambuco, que vai falar sobre o universo, ele vai dar uma ideia da vastidão, de quantos trilhões de estrelas tem aqui na nossa galáxia, né? E, por fim, temos um rapaz do Paraguai, o Ronald, que vai falar sobre as ocorrências ufológicas no país dele, que também está ocorrendo bastante lá no Paraguai. Ou seja, Alexandre, muita gente boa, né? Trazendo toda uma bagagem, informação, esclarecimentos para quem se interessa e tem curiosidade sobre o assunto. Correto. E me fala um pouquinho, como é que anda o andamento de pesquisas? O que tem se comprovado a partir disso? Olha, a notícia mais recente foi nos Estados Unidos, né? No ano passado, o Luis Elizondo, um ex-agente do Pentágono, liberou a filmagem feita a partir de caças da Marinha Americana, né? Revelou para o mundo que o governo americano tem um programa secreto no qual eles admitiram pela primeira vez gastarem 22 milhões de dólares por ano investigando o fenômeno. Então, nós estamos pressionando os Estados Unidos a liberarem os seus arquivos ufológicos, que eles têm bastante coisa. A Inglaterra já fez, a França, o Brasil, o Chile, o Paraguai, entendeu? Entre outros países. Então, nos Estados Unidos, tem realmente bastante informação sobre o assunto, só que eles não falam. E, ultimamente, está tendo uma tendência de abertura total, global. O evento é aberto para todos que se interessam? É, para quem estiver interessado. Temos algumas vagas ainda disponíveis, né? Pode ser feita pelo site www.ufopioi.com.br. E aí, para encerrar, a gente pede que o Gary faça aí uma mensagem, né? Para quem se interessa pelo assunto. Eu vou deixar aqui o microfone, porque ele vai traduzir para nós. Ok. Gary, por favor, dê-me uma mensagem ao PIOI sobre a sua conversa, a razão por que você está aqui. Ok. Nos últimos dois anos, Nos últimos dois anos, Eu estive no Brasil seis vezes já. E eu mando sempre a mesma mensagem. É, por 23 anos de pesquisa de agroglifos na Inglaterra. A mensagem é direcionada a gente para o nosso desenvolvimento espiritual. Ela fala sobre crises ambientais e crises espirituais. E eu vou mostrar na minha apresentação dos agroglifos o significado sobre essa mensagem. E aí, por favor, dê-me uma mensagem.